Alô turma, beleza? Com a intimidade não me esconda nada, tá bom, estou aqui trabalhando de casa, bateu com um pouco de barulho, beleza, mas enfim. Estava eu, tristonho, desesperançoso, desesperançoso não, né? Tristonho, preocupado, triste também não, mas assim, preocupado e assim um pouco sem perspectiva de vida, né? Mesmo sabendo que as coisas estão se organizando. Contudo, eu tive a ideia, bom, eu parei de fazer esse esquema, agora eu vou ter que voltar a fazer de novo esse esquema, porque esse esquema aqui é o primordial pra gente ter alegrias, pra gente ter sucesso, pra gente ficar assim mais animado e saber o que estamos precisando, e pra eu saber o que eu tô precisando no momento, né? Pra ficar bem. Então, como é que a gente vai ficar bem? É fazendo os nossos planejamentos mensais. Essa aqui é a parte artística, de saber como chegar nas marcas, mas pra gente, né? Que tá tentando trabalhar pra gente mesmo e viver todos os nossos trabalhos. Aqui é um papel com... Você vai pegar uma folha de papel normal, né? Branca, acho que é uma folha de papel aqui, vazia aqui, né? Enfim, você vai pegar uma folha de papel, vai escrever saída, saída, mas não é saídinha não, nem baile funk, esses negócios não, tá? Vai colocar aluguel, água, vou só rabiscar pra poder dizer luz, entendeu? Aí você vai botar aluguel, 800 reais. Luz, 350 reais, água, 600 reais. Por que eu tô botando esses valores exorbitantes? Vamos supor que você tem aqui, já vou dar uma dica pra vocês, hein? Vocês não têm condições no momento de ter uma lavanderia, vocês vão lavar roupa na casa de vocês com a máquina, usar e... E pronto, né? Vender esse serviço. Com o seu material, com o seu sabão em pó, com o seu albejante, com os seus negócios, é um valor X. E com esse material da pessoa, né? Do cliente, é valor Y. Vai ser mais barato, lógico, né? Que a gente tá dando o material. Então você tem que botar um preço menor, né? Se você tiver um serviço de entrega, maravilha. Senão, o cliente vai ter que passar na sua casa, né? Mas daqui a pouco vocês vão contratar uma pessoa pra fazer a entrega, né? Pra buscar e depois levar na casa da pessoa. Porque aí vocês vão ganhar dinheiro com isso, com o serviço de entrega. Com o serviço de entrega que vocês vão ganhar dinheiro, tá? Eu tô me sentindo o Eike Batista, tava vendo que é uma entrega de Eike Batista. Quem conhece o Eike Batista, né? Um bilionário aí, um dos primeiros aí, muitos mais ricos do mundo do Brasil. E ele perdeu tudo, uma confusão, né? Pode só pesquisar aí que eu não tô aqui pra falar dele. Mas, já agora ele tá em consultoria, tá? Conseguindo se erguer de novo. Deixou algumas coisas divididas pra poder não perder o capital, a sua renda, seus negócios. Mas ele dá as palestras dele e faz o negócio dele. E isso aqui é muito bacana porque, como eu tava falando pra vocês, eu tava assim tão desanimado. É, agora eu fiquei animado de novo. Por quê? Porque eu passei a fazer isso aqui agora de novo. Já fiz até dezembro. Então, eu coloquei as contas fixas. O que são contas fixas? Esse aqui é um vídeo por dois, né? Que eu ia falar um vídeo. Agora eu vou aproveitar e vou falar do fundo de emergência também. Contas fixas é isso aqui. É esse tipo de saída. Que vai sair do seu bolso, né? O aluguel, a água, a luz, o Wi-Fi, o Wi-Fi, enfim, Netflix, compras. Vou anotar as compras também que você vai, né? De preferência vai e compra logo tudo. É mil reais, mil e quinhentos. Vai comprar logo tudo. Aí, aí o que acontece? Aí sim, enfim, contas fixas, né? Contas fixas. Eu não gosto de falar dívidas. Não gosto de falar contas. As contas fixas do mês, né? As despesas. No caso, isso aqui é despesa. Despesa é um dinheiro que vai e não volta mais. Então, é isso aqui. A saída. Vai colocar isso aqui. Se está devendo alguém, já coloca aqui. Está devendo loja. Coloca aqui, loja tal. Coloca. Por mais que você não vá pagar agora, mas coloca. Faça o que eu estou te falando. Ah, só vou colocar a conta fixa. Aí o problema de vocês. Mas eu vou falar uma coisa importantíssima para vocês. Para vocês conseguirem ter perspectiva de vida. Façam isso aí, tá? Desculpa, gente, que eu não fiz. Deu tempo. Mas, enfim. Então, coloca tudo isso aí. Essas são as despesas mensais, né? Só que nessas despesas mensais, vocês vão dividir aí, né? Vocês vão colocar as despesas fixas. Que é essas que eu te falei. Água, luz, telefone, celular, né? O negócio, a conta do celular, quem usa a conta. O pré-pago, aquele valor que você coloca todo mês. O Wi-Fi. Então, isso é conta fixa. E as compras, né? São contas fixas. Isso aí. Vou olhar para aqui. Então, todo mês você vai ter que ter esse valor aqui. Para você viver bem. Para você viver tranquilo. Então, você vai anotar. Deu quanto? Soma isso aqui tudo. Deu três mil reais. Três mil reais. Então, vocês querem ficar... Vocês estão trabalhando. Um exemplo, né? Para quem está trabalhando. Beleza. Então, o certo é a gente ter de três a seis meses de fundo de emergência. O que é o fundo de emergência? É esse valor aqui, ó. Dessas contas fixas. Se não deu três meses... Três mil por mês. Um exemplo, né? Deu três mil por mês. Então, as contas fixas são essas. Então, todo mês tem que ter três mil reais para você ficar tranquilo. Pagar tudo e ficar tranquilo. Então, você vai colocar esse três mil nessa conta de emergência. Não vai precisar botar tudo uma vez só, não. Vai botando aos poucos. Daí, junta lá três mil. Beleza. Já tem um mês de sossego. Se você perder o trabalho, você já tem um mês tranquilo com suas contas pagas. Não vai se enrolar. Até as compras também para você comer estão incluídas também. Entendeu? Então, está tranquilo. Você está bem. Tranquilo para poder dar entrada nos seus direitos. E, por trás de alguns extras aí, está bem. Aí, eu quero ficar dois meses assim, de boa. Então, vocês têm que terem... Quanto? Seis mil, né? Aí, eu quero ficar três meses. Nove mil. O certo é ter seis a doze meses. De seis a doze meses. Mas, estou colocando aqui para a gente, né? Está começando. Então, que não tem tantas condições, o valor mínimo de três meses dessas contas mensais, né? Dessas despesas, na verdade. Vou colocar três meses. Então, a gente tem que ter nove mil reais. Nem quem tem isso aí, se gasto por mês aí de três mil, tem que ter nove mil reais. Quarta de um, sem mexer, sem nada. Se esse dinheiro estiver em uma conta digital, vai estar rendendo todos os dias, né? Dias úteis. Vai estar rendendo. Ah, a minha conta só rende depois de trinta dias. Gente, vocês que sabem, tá? Então, cria uma caixinha, uma reserva lá e coloca lá, né? Aquelas caixinhas, né? As reservas, os porquinhos. Cria ali, né? Fundo de emergência. Pronto. Aí, coloca esses três mil lá. Aí, vai juntando e juntando de novo lá. Seis mil. Nossa, já tem dois meses, tranquilo. Você perdeu o trabalho. Acontece um negócio que me eu, né? Queimei os pés. Não vou mostrar pra vocês, tá muito feio. Queimei os pés aqui. Então, tô duas semanas sem trabalhar. Quinze dias entrei pro INSS. E aí? Tô lascado, né? Diz que tô indo pro INSS, a gente não recebe. Até o enfermeiro falou. Se você entrar pro INSS, não fica contando que você vai receber logo, não, tá? Então, faça de tudo pra você botar antes. Não fica no INSS, não. Você não vai receber, vai dar tudo de cabeça. Vai dar um problema, entendeu? Não é assim, o governo vai te pagar, vai demorar. É análise, é não sei o quê. E a gente sabe, né? Só pesquisar aí, INSS, pra receber. Transtorno que dá. Então, é isso. Faça o fundo de agência. Aí você vai ficar, aí aconteceu isso aqui, ó, pronto. Você já sabe que tem suas contas pagas durante o tempo que você fica aí se recuperando, né? Você poder trabalhar sem nada. Então, você não vai ficar pedindo dinheiro emprestado, você não vai se endividar nem nada. Porque eu pedi dinheiro emprestado a umas três pessoas, não consegui, não tive resposta, né? E olha que eu já fiz tantas coisas também de graça, sem cobrar. Não tô passando a cara nem coisa, tô falando pra vocês que é assim que funciona. A gente ajuda, ajuda, ajuda é uma hora que a gente precisa. Ninguém pode, ninguém tem, ninguém usa cartão de crédito, ninguém faz nada. Ninguém pode pagar sua conta, por mais que você ofereça 300 reais depois que você terminar de pagar tudo. Que nem eu vi. Passar lá pra mim essa conta aí em três vezes, pelo menos, e eu vou te dar 300 reais quando terminar de pagar tudo, não quiser. Não tinha, não tinha como, não tem condições, não tem esse limite na conta, no cartão, e assim vai. Mas, enfim, então, é isso. Fundo de agência, é isso aí, tá? E pronto, aí vocês vão botar essas despesas. Depois de outro papel, a folha língua vai tá aqui, né? Água, luz, ok, deu tanto. Entendeu? Aí aqui, é entrada. A entrada. Salário, pra quem trabalha. Comissão, quem recebe separado. É, aí depois você coloca aqui, se você tem uma lojinha, você vende qualquer coisa, bota o nome da sua loja. No meu caso, Babadeira Loja. Babadeira Loja, tudo no símbolo lá mesmo, Babadeira Loja, a minha loja. Vai lá no Instagram, aqui, mas aqui não tá como isso, Babadeira Loja não. Vai lá no Instagram, que tá lá. Babadeira Loja, vai vir novidades aí. Show de bola, hein? Próximos meses vai vir novidades aí na minha loja, vou começar, puff, a alavancar minha loja, vocês vão ver. Minas Gerais vai se surpreender com a minha loja, com os meus projetos, que eu tô falando pra vocês aqui. Eu tô brincando não, né? E assim, minhas coisas demoram muito, porque eu demorei pra entender que eu sou sozinho. Tenho que fazer minhas coisas sozinho. Porque as pessoas nunca conseguiam apoio, nunca conseguiam parceria, nada. Então, não posso lutar mais por isso, tenho que fazer minhas coisas só. Eu entendi isso. Então, vou fazer só, porque como um falso médico falou, eu vou falar falso médico, porque ele não era médico. Ele era falso médico, ele se passava pro médico mesmo lá no Rio, na casa, na clica da família. E ele falou, as pessoas não vão se associar a mim, não vão ser meus sócios. Enquanto eu não tiver um espaço, uma máquina, algo já dando um resultado. Se for projeto, ninguém vai colar comigo, não vão, não vão colar comigo. E ele falou, como é que ele quer parceria pra sala dele de nutricionografia, se ele não tem a máquina de nutricionografia? As pessoas não vão. Ninguém vai querer tirar dinheiro, desemboçar dinheiro, coisar, não. As pessoas já querem chegar com tudo prontinho, tudo, as mil maravilhas. Enfim, então eu entendi isso, né? E realmente é assim mesmo. Nunca consegui sociedade, eu fui, me dividei, e a pessoa desistiu, aí eu me lasquei, né? Com dinheiro, paguei tudo e não consegui pegar o produto. Mas enfim, aí tô vendo se eu consigo passar esse produto aí pra não perder os 3 mil reais de investimento que eu fiz, né? No balcão. Aí, enfim. Aí você vai colocar essas entradas. Extra, faz extra. Tem que ter o extra, né? Se não fizer extra, extra. Quanto de extra que você faz? É diária, é por mês, é por 15 anos que você recebe por semana? Por mês dá quanto de extra? Sei lá, 5 mil. Esse extra pode ser o quê? Você ensinar, você é professora, formado em professora? Não é professora, mas foi formado em professora. Fez faculdade de professora. Antigamente no ginásio tinha, né? Magistério. Aí você se formava lá como professora. Aprendia as coisas. Ah, contabilidade, vai fazer conta, vai fazer as coisas, vai fazer um trabalho com os amigos, vai fazer uns trabalhos, vai divulgar nas redes sociais o trabalho que você faz. Aí com esse trabalho, você sabe o idioma? Me vai ensinar o idioma? Me vai dar um reforço de matéria, de matemática, de português pras pessoas que estão estudando, pra criança, pra adulto. Isso aqui vai ensinar um cursinho, vai ensinar as coisas que você sabe, dá aula de manicure pras pessoas e cobra, entendeu? E aí é isso que são seus eixos. Você vai entrar, vai colocar aqui, né? Tem o seu salário, tem os seus eixos também, você vai colocar aqui. O que entrou? Tudo que entrou. Aí você vai fazer a soma. Quanto que você tem de saída e quanto que você tem de dinheiro, né? Que entra. De caixa. Aí você vai saber o que vai dar pra pagar. Tem que ter o dinheiro dos custos mensais, lógico, senão você não vai viver, né? Vai cortar a sua água, vai cortar a sua água, como você vai viver, entendeu? Deve cortar o gás da sua casa, sei lá. Vão te botar pra fora de casa e lascou. Então tem que ter as contas fixas que você tem que pagar. Então tem que ter o dinheiro. Desse dinheiro que tá entrando, não tem que ter dinheiro pra isso, tem que ter o dinheiro pra você limpar o seu nome na praça, pra depois você começar a investir. Entendeu? Pra depois você começar a investir. E aí depois você vai colocar o que aqui? Investimentos. Que são essas caixinhas que eu falei. Caixinha do Nubank. Caixinha do Mercado Pago. Eu uso muito o Mercado Pago. O Mercado Pago tá... Ele me ajudando muito, me ajudou muito a ajeitar meu apartamento. E agora minhas contas. Então é o Mercado Pago. Não tem pra ninguém. Na minha vida, o Mercado Pago foi muito importante. Está sendo muito importante. O Mercado Pago não me patrocina, não me dá nada de graça. Mas eu tenho que falar daquilo que tá me ajudando. O Mercado Pago tá aqui na descrição, basta o aplicativo. Faça portabilidade pro Mercado Pago, que vocês vão se dar muito bem. Que eles vão te dar crédito, vão te dar limite, vão te dar empréstimo. Vão te ajudar no que você precisar. Nossa, eles me fizeram um negócio lá. Eu coloquei uma observação. Respondi uma pesquisa lá e falei o que eu achei. Eu queria um dinheiro. Que pagasse parcelado, tivesse mais prazo. Eles me deram 200 reais pra investir na minha empresa. Parcelar, tá em seis vezes. Peguei esse 200 reais e parcelai em seis vezes. Falei assim, cara, o Mercado Pago me viu, visualizou. Ele sabe. Mas é isso, eu tenho que usar minha maquininha. Eu tenho maquininha pra cartão. Quer maquininha pra cartão do Mercado Pago? Tá aqui na descrição aqui o link. Adquira a sua. E você vai receber o link que você vai compartilhar esse link em todas as redes sociais. Em primeiro WhatsApp, por onde vocês quiserem. Grupo de Facebook e tudo mais. E todos que adquirem uma maquininha, qualquer maquininha, através do seu link, você vai receber uma comissão. Que é como que eles estão comprando com você, né? Então, é como se você estivesse vendendo pra essa pessoa. Então, em qualquer parte do mundo, do Brasil, do planeta, é assim que vai funcionar. E assim vai. Aí você vai colocar sempre todo mês um dinheiro lá. Ah, começa colocando cinco reais, dois reais, cinco, dez, entendeu? Onze reais. Ah, esse mês você vai dar pra colocar um real. Coloca um real. Porque essas caixinhas recebem um real de investimento. Entendeu? Então, todo mês você tem que investir. Não importa. Todo mês invista. Vai colocando todo mês. Não tem como colocar. Eu sou acostumado a colocar dez reais. Mas esse mês apareceu uma urgência, uma emergência. Eu tive que gastar um dinheiro. Ah, não vai dar pra depositar meus quinze reais por mês. Bota cinco. Bota um real por mês. Mas coloca. Cinquenta centavos. O Pix manda cinquenta centavos, manda. Bota cinquenta centavos. Dez centavos, manda. Mas não deixa de colocar. É investimento. E aquele ali vai juntando. Os compostos vai juntando, juntando. Vai rendendo. E você vai vendo o dinheiro rendendo. Você vai querer economizar o máximo possível. Que você vai poder economizar pra você ver o dinheiro ali rendendo. Quando você ver o dinheiro crescendo. No começo de um ano vai estar rendendo pouco. Dois anos vai começar a render. Três anos já vai começar a render mais. E gente, faça isso. Faça isso. Não se preocupe que você vai morrer daqui a dez dias. Será que daqui a dez anos eu vou morrer? Daqui a dez dias eu vou estar vivo? Não interessa. Não importa. Faça isso. Porque daqui a dez anos você vai estar vivo. E aí? Sem dinheiro. Lascado. Pedindo pra estar de passar necessidade. Passando fome. Não pode comprar nada. Não pode nada pro seu filho. Não pode ter nada. Dependente de saúde. Debilitado de saúde. E aí? Entendeu? Então faça isso que eu tô falando pra vocês. Faça isso. Então, até eu me surpreendi com esse vídeo. De que não tava nada planejado, muitas coisas daquilo que eu queria fazer. Se eu tô fazendo um vídeo bem completo. É que se dá pra dividir em três partes. Eu tô fazendo logo nenhum. Quinze minutos. Mas eu acredito que isso aí é muito fundamental. Mas vocês só vão poder investir, fazer isso que eu tô falando, depois que vocês quitarem suas dívidas. Porque com o nome sujo é muito complicado. pra vocês começarem a poder guardar, pra poder investir no seu negócio. Pode vender roupa, pode fazer o que vocês quiserem. Entrar no Amerikay, no Boticário, no Maior Dora. E começar a vender os produtos e tudo direitinho. E deixar uma conta só pra isso mesmo. Pode ter sua conta digital do mercado pago e fazer uma caixinha lá. Da sua loja, uma caixinha das suas vendas, uma caixinha dos seus extras e deixar ali. Aí todo final de mês você vai lá e faz o balanço. Direitinho do que tem. O que você vai tirar pra poder pagar as contas e etc e tal. Vai ficar lindo demais. Vai ficar show de bola. Valeu? Até a próxima. Tchau.